A Grubatida Agora tem o prazer de apresentar o Lote 2 dessa semana. É a matriz de Pelagem Tordilha, Gata Eternally Led. A Gata Eternally Led é nada mais nada menos do que uma filha do saudoso Eternally Randome, um dos maiores produtores da história da vaquejada. Filho direto de Eternally Fred, um dos melhores a produzir em campeões de vaquejada. Eternally Randome é filho da matriz Doris de Bar, genética de Silver Apollo Bar, por cheio de Apollo Bar. Eternally Randome é pai de inúmeros campeões de vaquejada, a exemplo de Eternal 2, Eternal É Forte e de tantos outros campeões. A mãe da Gata Eternally Led é a matriz Gata Ágil ICL, genética do Aras Ivano Cunha Lima, a casa do Eterno Eternally Randome, genética que encontramos em seu sangue, do El Clonel Rojo, Alamator Led e de Bingo Huracan WL, genética do Vibra Solano. Essa matriz estará disponível para todos os clientes do AgroBatida via aplicativo e WhatsApp.